Olha o Danielzão aqui, ó. Minha mulher não aguenta mais eu tomar tribulus libido máximo, coitada. Tá enrolado. Judiana da... Dá uma parada, pô. Judiana da mulher aí. Não, mas realmente tribulus, assim, ó. Tem gente que usa pra, tipo, aumentar a massa muscular. Não vai fazer isso. Bem pouco. Agora, nessa questão de libido, ele realmente ajuda. Eu já usei um monte de vezes e dá diferença, galera. Mulher... Eu lembro que tinha uma... Quando na época eu dava aula na academia, tinha uma... Uma aluna lá que ela tomava e ela falava, nossa, eu fico... Terrível. Terrível. Chega em casa, joga meu marido na parede. Me chama de largatixa e me joga na parede. Então, é comprovado cientificamente que ajuda. O Maca Peruana também. Mas, tipo, agora a questão muscular, como já foi vendido muito, ó. Toma tribulus pra você aumentar. Ah, pra você ficar grande e tal. Isso não vai acontecer. Mas na parte de libido, realmente. Como o próprio Daniel tá sentindo na pele aí que faz diferença, né? É a prova viva aí do negócio. Não vai, tipo, nossa, deixar o ser maluco, né? Assim, também. Tipo, se você tem algum problema aí com questão de... Sexual mesmo, alguma coisa muito baixa, não vai resolver. Mas, tipo, só pra dar aquele... Aquele gás, vai sim. É, se o meninão anda meio pra baixo... É, vai dar aquela animada, né? Toma uma misturinha de Maca com tribulus. Tem os outros lá também, né? Que tem no Big Text. Long Jack, Ginseng. É, sim, Ginseng também. Ginseng dá pra comprar separado, né? Muita gente usa. Mas ali, o diferencial ali foi o Tadalafil, né? O Tadalafil é o composto da viaga, né? Então você faz ideia. Pô, aquele negócio é bom, hein, mano? Pro cara que quer... Sim, mas esse... Tem tudo, velho. Tem todas as coisas naturais. Sim. Que influenciam, que teoricamente ajuda. Tá reunido ali no bagulho, velho. E é, assim, tudo que tem lá, você compra em separado. Então é legal que colocou tudo junto. Tem tudo. Então ficou legal. E vai ajudar tanto nessa parte aí de libido, quanto na parte de hormônio masculino ali mesmo. Hormônio de crescimento, né? Pra você aumentar a massa muscular.